Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Olá, estamos no Outubro Rosa. Hoje você vai conhecer a Liga do Combate ao Câncer de Tapes. O que a Liga realiza? Qual é o projeto em si para esse mês? O principal projeto é um prazer receber vocês. E o principal projeto da Liga e o objetivo desse mês é chamar atenção para a prevenção do câncer. Porque a gente aqui recebe muitas pessoas que já estão com a doença. E o nosso principal objetivo é caminhar para a Liga ter condições de ajudar as pessoas a prevenção do câncer. Que eu acho que é o mais importante. Não que ajudar quem está doente não seja importante. Mas tem muita maneira de mais cedo descobrir o câncer e fazer prevenção. Que a gente vê mulheres que nos dizem aqui que nunca fizeram mamografia. Mulheres com 50, 60 anos que não fizeram mamografia. Isso para mim é uma coisa assim impossível de acontecer no tempo de hoje. Tem mamografia. A mamografia é para ser feita a partir dos 40 anos. Certos casos antes dos 40, para quem tem já na sua família algum parente que tem, a mãe, irmãs que tem um câncer, já é necessário fazer antes dos 40. E a gente vê pessoas que não fazem mamografia. E é obrigação da mulher. Eu acho que ela tem uma... Como é que eu vou te explicar? A mulher tem um dom que eu acho que ninguém tem. Leva uma vantagem porque ela gera uma criança. Como é que do seio ela alimenta um filho e depois ela não se preocupa em deixar esse filho. Então a prevenção vai fazer com que ela evite de deixar uma criança órfã. Então eu acho que o principal caminho é esse, a prevenção do câncer. Por isso o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, como nós vimos, é a prevenção do câncer. O maior objetivo dessa campanha nesse mês de outubro. Curta sempre a nossa página, Lagoa TV, não esquecendo. Tá bom? Vamos falar também sobre o lacinho. O que simboliza esse lacinho? Que todas aqui participam? Sim, nós estamos fazendo, mas isso é mundial, né? Mundial. Nós estamos fazendo o lacinho para chamar a atenção da prevenção. Justamente o que eu falei. E o lacinho é um símbolo da campanha do câncer de mama. Não é, não é, ele não é ligado, porque existe a liga feminina e a rede feminina de combate ao câncer no resto do país. Só o Rio Grande do Sul que é liga feminina de combate ao câncer. O resto do país é a rede. Mas todas usam o mesmo símbolo, que é o símbolo da prevenção do câncer de mama. E o laço rosa, ele vai simbolizar a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população e outras instituições, tá? Você que ainda não tem o seu laço, tá aqui. Venha aqui na liga pegar o seu lacinho e fazer parte dessa união de todas, ok? Vamos fazer, estamos em contato com, tem um mercado que já nos vai, nós vamos participar da campanha deles, eles estão, o Codebal, vou fazer a propaganda, porque eles nos estão, eles nos convidaram para a gente participar. Eles estão juntando lenços para doarem para a liga. Elas estão fazendo a mesma campanha e a doação desses lenços vai ser para a liga de TAPS. E aqui também. Então nós vamos participar dando lacinhos e distribuindo folders para os clientes. Vocês têm uma data que vocês vão distribuir? Semana que vem, só o dia não está certinho. E também vamos participar, assim, de outros, indo na cidade, distribuindo, como também em algumas igrejas, nós vamos distribuir também. E na praça ou na cidade. Quem quiser vir conhecer a liga, aqui, qual é o endereço? Coronel Pacheco 617. É ao lado do mercado público. Eu vi aqui que tem o brechó, me fala um pouco sobre como vocês conseguiram, né, pensaram em fazer algo para ajudar a movimentar. A gente fazia o brechó na praça e não era permanente, né. Aí como fizemos várias vezes, foi feito na praça, mas tu tem que levar tudo para lá, né. Aí a gente achou que podia fazer todas juntas, a gente conversou. E decidimos, assim, vamos fazer uma experiência, fazer uma peça para fazer um brechó permanente. Quartas-feiras a gente atende das 14 às 16, os pacientes e o brechó fica aberto. E isso aí deu retorno muito bom. A gente faz uma campanha pedindo para as pessoas, para amigos e pessoas, até clientes do brechó, elas nos dão peças de roupa e vêm buscar também. Então, nós temos, com isso, ajuda. A gente dá a medicação para os nossos pacientes, aquilo que falta na saúde, porque às vezes sai em falta, né. E a gente também dá as passagens, com esse dinheiro, está nos ajudando, dá as passagens. Porque as pessoas vão pela saúde, no ônibus da saúde, mas quem vai fazer uma químio ou uma rádio, às vezes tem necessidade de voltar antes. Então, para não ficar esperando, a gente dá a passagem para a pessoa retornar mais cedo. Porque está com certos mal-estar que acontecem, né, do próprio tratamento. Então, volta mais cedo para a cidade. Qualquer mulher pode fazer parte da liga? Qualquer mulher e qualquer homem. Nós temos também homens na nossa diretoria, que aqui são as voluntárias do dia a dia. Tem vice, tem vice-presidente, tem a primeira vice, a segunda, tesoureira, primeira tesoureira. Nós temos vários cargos, secretárias. Então, aí nós temos uma, são 29 que fazem parte da diretoria, mas elas não estão diariamente aqui. Porque tem pessoas que trabalham, outras têm algum compromisso. Mas nós somos 10 que estamos permanentes dentro da liga, envolvidas com o trabalho da liga. Esse mês nós temos o nosso jantar. Vai ser dia 27, no Clube Náutico. E a animação é do João Camargo. E um buffet da Dona Bete Festas. 50 reais por pessoa. Nós estamos já, a partir de hoje, vendendo os ingressos. Então, vocês vão estar nos ajudando. Esperamos vender rapidinho os 250 ingressos. Obrigada, meninas. É muito bonito ver que realmente tem pessoas que se mobilizam a ajudar outras. E quero só agradecer a todas. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigada.